Música Recordo-me aqui em Kentucky, não faz muito, tive uma reunião Do lado de fora, depois que eu tinha saído da igreja Havia um ancião de pé com uma lanterna na mão Ele pertencia a uma igreja que não crê em cura e assim por diante Disse, eu discordo do senhor, irmão Branham Eu disse, bem, o senhor tem o direito de fazê-lo Ele disse, o senhor veja Eu não aceitarei nada a não ser que eu o veja Eu tenho de ver isto bem claramente Eu disse, então o senhor alguma vez viu Deus? Bem claramente de pé diante do senhor Naturalmente, ele não cria em visões e coisas tais Ele disse, não Ora, eu disse, então o senhor não é um crente, senhor E eu não poderia falar com o senhor Está vendo? Está vendo? Nós vemos o que Deus promete e nos firmamos nisso Ele disse, como o senhor deduz isso? Eu disse, ele disse Venha, venha a casa comigo e falemos esta noite Eu disse, não posso, eu gostaria Onde o senhor mora? Ele disse, o senhor vai por esta montanha aqui Eu disse, como o senhor vai chegar lá? O senhor não vê a sua casa Ele disse, bem, há um caminho que passa pela colina Eu disse, o senhor não vê o caminho Ele disse, bem, eu tenho uma lanterna Eu disse, a lanterna não dará a luz diretamente sobre a casa Oh, não Mas aquele caminho levará até a casa Mas essa lanterna somente dará a luz para um passo de cada vez Caminharemos na luz Formosa luz Um passo de cada vez Somos convidados a ser os filhos da luz Que andemos na luz Sim, filhos da luz Aceitem sua palavra Mantenham-se caminhando e observem mais ser revelado Não o deixem, não importa o que alguém diga Fiquem ali mesmo com isso E apenas continuem caminhando com isto Observem isto expor-se e revelar-se a si mesmo Mantenham-se caminhando e observem mais ser revelado